Bom dia, meu povo! Aqui são 10 da manhã, acredito eu. Cheguei atrasado hoje na empresa. O dólar está 5,21 nessa segunda-feira. Hoje deve ser dia 26, 27, 25 de junho, por aí. A gente está com pouco envio na US Closer por conta do aumento do dólar. Sempre que a gente sente essa diminuição é porque aumentou o dólar. Quando o dólar aumenta em 5, 10 centavos numa semana, sempre diminui o movimento. Mais ou menos uns 20 a 30%. Mas não é porque diminui o movimento que o pessoal para de importar. É porque o pessoal dá uma segurada, vê se o dólar vai voltar. Geralmente o pessoal espera um, dois dias, aí o dólar continua subindo, o pessoal vai lá e faz o envio. Então, geralmente quando dá esse boom, né, que nem o dólar estava 5,05 semana passada, foi para 5,20 agora. Então o pessoal dá uma segurada, vê se vai aumentar o dólar, né, se vai ficar realmente nessa faixa de 5,05, 5,10, 5,20. E se não for diminuir, se eles perceberem que não está diminuindo, eles fazem o envio. Então isso é uma coisa que você tem que sempre ter esse feeling da importação, né. E se você espera demais, acontece o que acontece com muita gente. Porque, por exemplo, o que acontece? Eu estou na importação desde 2013, quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, o dólar era 2,15, 2,20 mais ou menos. E aí tu pensa, naquela época, eu lembro que foi mais ou menos para o final do ano de 2013, para o começo de 2014, o dólar subiu de 2,13, 2,20, 2,25 para 2,50. Quando o dólar subiu para 2,50, o pessoal já começou a falar, não vale a pena importar mais, acabou a importação, é o fim da importação, acabou, não vale mais a pena importar nada. Pode parar. Estou até lacrimejando de dó aqui. Naquela época, quando o dólar era 2,50, o pessoal falava que não valia a pena importar quando o dólar subia um pouco. Então tu para para pensar, filhote de avestruz. O dólar 2,50 tinha gente que falava que não valia a pena importar com o dólar alto. Ano passado, o dólar chegou a quase, basicamente, 6 reais com as taxas de IOF, spread, coisa errada que tinha da câmbio. Chegou a 6 reais, basicamente. E a gente continuou importando. O nosso mês mais fraco na nossa história aqui na US Closer foi em março, abril e maio de 2020, quando começou a pandemia. Naquele mês, a gente fazia uma média de 6, 7 mil envios por mês. Caiu para 2 mil envios por mês. Por quê? Não por conta do dólar, mas sim porque ninguém sabia o que ia acontecer. Deu aí, mais ou menos, maio, junho de 2020. Tudo começou a voltar ao normal. A gente teve que desligar muita gente da empresa porque acabou, basicamente, o serviço aqui na US Closer. Caiu, sei lá, 70% do serviço. Quando voltou, voltou com tudo de volta para 7 mil envios. E aí, a gente se viu em papo de aranha que a gente se lascou todo para conseguir contratar a galera de volta, recontratar o pessoal que foi mandado embora, treinar o pessoal novo porque teve que contratar gente nova. Então, foi complicado demais. E hoje em dia, a gente está com 24 pessoas no total da US Closer aqui nos Estados Unidos. É o nosso maior número de funcionários até hoje. E no Brasil, a gente está com, acho que, 3 ou 14 pessoas no atendimento. Aí tem o programador e tem a galera lá que trabalha com design e edição dos vídeos como esse que eu estou gravando para vocês aqui, bem improvisado. Então, realmente, o que acontece é que a importação sempre vai valer a pena se você souber fazer os cálculos certos. Aí que está. A galera, às vezes, quer começar a comprar. Tenho certeza que alguns de vocês aqui que estão vendo esse vídeo já estão vendo esse vídeo e não sabem importar. A primeira coisa que vocês querem importar é bonella coste, corrente de prata, Playstation 4. Isso é o pacote iniciante que não vai dar muito certo. Por quê? Porque, não sei, é o feeling que eu tenho. Não vale a pena! A galera quer começar a importar no PS4, corrente de prata e bonella coste. E são itens que não valem muito a pena. Bonella coste é que vale a pena um pouco. Prata não vale a pena, no Brasil é muito mais barato. Playstation 4 não vale a pena. Playstation 5 não vale a pena também. Só vai valer a pena quando é lançamento de algum novo console porque ele é muito pesado e você consegue. O pessoal traz do Paraguai lá no Brasil e não vale a pena. Esse é um dos itens que eu falo que não vale a pena, por exemplo. Então, tem itens que não vão valer a pena importar? Com certeza! Só que você tem que fazer o quê? O cálculo, filhote, o cálculo. Mas, Paulo, eu já vi vídeo teu, eu continuo vendo vídeo teu e eu não consigo aprender a fazer esse cálculo? Eu não consigo me dedicar? Eu não consigo fazer essa coisa direito? Filhote, aqui embaixo tem o link para o nosso curso de importação. Se as vagas estiverem encerradas, se o carrinho não estiver aberto, coloque o seu nome e seu e-mail lá que você vai ser avisado quando o nosso curso entrar de volta à venda. Mas você tem que se dedicar, como qualquer outra coisa. Se você abrir um restaurante, uma padaria, abrir, começar a vender água no sinaleiro, você tem que se dedicar. Se você ficar sentado, nada vai acontecer. É verdade! E chega! Chega de filosofar. Vamos agora andar pelo galpão porque eu quero ver se eu acho alguma coisa diferente para mostrar para vocês. A gente já está aqui com o galpão quase cheio de novo. Para quem não acompanha a gente há mais tempo, o que a gente faz? A gente sempre tem prateleiras que vão enchendo conforme eu sento chegando, que nem aqui está tudo lotado, até o que tem embaixo, está tudo lotado. E conforme as pessoas vão importando, algumas pessoas importam para uso próprio, outras desistem, isso sim acontece muito porque as pessoas não têm o dom para isso, não tem aquele, não gostam de importar, não gostam do risco de importar, de empreender na verdade. Então vai ter algumas prateleiras como essa aqui, está vendo? Ela está quase vazia. Então o que a gente faz? A gente vai compactando o máximo possível, a gente vai espremendo as caixinhas, colocando elas mais juntas para a gente conseguir ocupar menos espaço no depósito e ter mais suítes dentro do mesmo galpão. A gente faz isso desde 2018, quando a gente se mudou para esse galpão aqui. E agora tem aqui, tem duas fileiras. Essa fileira aqui tem uma, duas, três. Tem três fileiras vazias e cada fileira tem 29 prateleiras. Vamos fazer as contas. Então faz aí, editor, ou faz vocês aí. 29 vezes 3 e geralmente são duas prateleiras para cada mil suítes. A gente tem uma média de 600 clientes por dia, de 600 a 800 clientes. Vamos chutar baixo, 600 clientes por dia. Quanto tempo eu ainda aguento isso aqui sem eu movimentar? 29 vezes 3. Aí faz isso aí dividido por dois, mais ou menos. É por prateleira. E aí é isso aí. Quem pegou, pegou aí. Qual que é o que a gente faz? Mas é perrengue, gente. É perrengue. E agora eu vou mostrar para vocês as caixas que já começou a chegar a caixa da UPS e da FedEx. Se eu não me engano, a gente está fazendo envio agora na parte da manhã. A gente sempre faz os envios na parte da manhã. A gente abre aqui a 7,5 e começa a fazer envio assim que a gente chega. Olha aqui, vou começar com esse envio. Esse cliente aqui, ele é bem indigo já. Os fites 121 mil, 121 mil. E ele importa só poné da Ralph Lauren. Ele só vende isso a bonés usados. Esse cliente, ele só importa esse tipo de item. Ele manda geralmente na embalagem plástica. Vamos ver? Ah, agora ele está mandando na caixa de papelão aqui. Mas geralmente ele manda na embalagem plástica. Porque daí coloca um junto com o outro, bonitinho. Bota eles todos juntos aqui, bem acomodadinho. E manda na embalagem plástica. Vamos ver se tem mais algum envio. Acho que aqui está fazendo envio também. Olha aí. Esse aqui, o cliente está importando uns carrinhos tipo Hot Wheels da vida, né? Só que de Fórmula 1. Olha só, igual o Lego que eu tenho lá, filhote. Olha aí. Tem um Lego montado exatamente igual a esse aqui. O cliente está importando isso aqui. Não sei se é para uso próprio, se é para revenda. Parece ser revenda porque tem dois iguais, né? Três iguais, na verdade. Quatro iguais. Então acredito que seja revenda já esse cliente aqui, ó. Ih, chegou pouca coisa hoje, ó. Chegou uma, duas, só isso. Só duas queijas aqui. Chegou da UPS. Geralmente UPS, o que acontece? O caminhão vem sempre socado de coisa, né? E geralmente eles entregam em todos os galpões que tem aqui, né? Olha aqui o pessoal fazendo zerinho de madrugada aqui. Mas tem vários galpões aqui. Então, tudo que é nesse CEP, o caminhão da UPS vem entregar. Então, o que eles fazem? Eles vão entregando. Conforme está as caixas na frente do caminhão, eles vão deixando, né? Então a UPS vem duas, três vezes por dia para deixar a caixa aí, ó. Mas tem várias coisas aí, ó. Rescue Essentials, ó. Esse site aqui, ó, o pessoal importa sabe o quê? Torniquete. Lembrei a palavra, torniquete. A galera importa a torniquete. Aqui custa, sei lá, 15, 20 dólares. No Brasil custa 500, um negócio desse. Então está aí uma dica para vocês. E a gente deixou as queijas todas vazias aqui, né? Para conforme o correio for chegando, vai enchendo isso aqui tudo com as caixas que eles vão deixando. Aqui tem dois lixos, que é esse lixão aqui. E aquele lixão ali, que é lixo reciclável, né? Você tenta reciclar o máximo que dá. Mas vou contar uma curiosidade para vocês agora. A galera sempre me fala assim, Paulo, você deve estar rico só de reciclar isso aí, né? Deve pagar o galpão só reciclando esse papelão todo que vocês produzem. E se eu te disser que aqui não existe isso? Aqui nos Estados Unidos não existe reciclagem paga. Não existe carreteiro, carreteiro, carrinho. Os tiozinhos do carrinho que passam para pegar latinha, papelão, plástico, essas coisas aqui. Não tem isso aí. Para ter ideia, esse lixo aqui eu posso jogar o que eu quiser nele. A gente só produz lixo reciclável, que é papel e plástico. Se eu quisesse pegar um latão daquele ali só de reciclável, exclusivamente de reciclável, eu pago mais ou menos uns 30, 40% a mais de taxa de lixo para produzir lixo reciclável. Dá para acreditar no negócio desse? Você paga mais por reciclar aqui nos Estados Unidos. É para dar na cara, né? Isso aqui é para dar tapa na mesa e cuspir na cara. Por isso que o Brasil está na frente mil anos em muitas coisas. A gente está atrás em algumas coisas? Estamos. Mas em muita coisa a gente está na frente. O lixo, por exemplo, é uma delas. No Brasil a gente recicla tudo que dá, né? É muito bacana isso. Aqui, o americano simplesmente liga o LASC. Então isso é uma coisa muito ruim daqui, né? Que o pessoal não liga para o meio ambiente literalmente. O pessoal não liga. Deixa que a América do Sul cuida lá para nós. E cuida da Amazônia, por favor. É isso que eles pensam aqui. Eu acho isso bem errado, mas... Fazer o que, né? Estou aqui e temos que dançar conforme eles dançam a música. Mas a gente sempre separa aqui. E aí o que eles fazem lá, espero que eles separem esse lixo. Porque é uma coisa bem rara de se fazer, né? Eu acredito. O cara cobrar mais caro para produzir lixo reciclável, não faz sentido algum. E olha esse cliente aqui, ó. Esse cliente está importando lanterna, farol de carro, né? Esse daqui eu vou conseguir tirar daqui. O que será que é, hein? Isso aqui é de Chevette, Ander? Quadradão desse jeito. Você quer uma BMW, será? Quadrado. BMW, né? A BMW M3. M2, M1. Até 98, modelo quadratinho. Olha aí, ó. Então o pessoal também importa isso. Vamos ver se tem alguma coisa de... Onde o cara importou isso aqui, ó. A marca é isso aqui, ó. Eagle Eyes, ó. Essa é a marca que ele importou. Provavelmente ele comprou nesse site aí, né? Está aqui o modelo, ó. Vamos ver se vai aparecer. BM3. Está aí, ó, então. Outro cliente aqui importando bonequinhos. Isso aqui a gente vinha todo santo dia, gente. Isso aqui, ó. Todo dia sai daqui. São action figures, né? Eu chamo de bonequinho, o pessoal fica bravo. Mas são os action figures. Isso aqui todo santo dia sai aqui do depósito. Olha isso aqui. Isso aqui é caçadora. Ele está no meio? Não vou nem mexer, então. Mas o cliente está importando umas roupas usadas, parece, né? E olha só. Ponta de flecha o cliente está importando. Caramba, essa aqui é pra... Essa aqui faz dodói. Essa aqui faz dodói. Olha só. Essa aqui dobra, né? Ela vai voando assim. Mas olha, o cliente está importando ponta de flecha. Pediu pra tirar da embalagem, né? Que é muito grande. Nem tem porquê engano isso aqui tudo. É pra uso próprio, provavelmente. Então, ele envia aqui. Bem bonitão. E tá aí mais um vídeo pra vocês. Mostrei pouquinha coisa hoje porque eu falei demais. Mas vou tentar voltar aqui pra vocês amanhã, depois de amanhã e assim vai. Segunda-feira é um dos nossos dias mais corridos. O dia mais corrido pra gente é sempre na terça, na parte de cadastro. E na parte de envio é na segunda-feira, né? O que acontece é que na segunda-feira chega muita caixa da USPS. Chega mais de 500, 600, 700, 1.000, 2.000 caixas da USPS. No total dá uma faixa de 1.000 a 1.500 caixas na segunda. Na terça já é um pouco mais leve. E resumindo, segunda e terça são nossos dias mais corridos. O atendimento da USPS Closer também na segunda-feira é um caos. Por quê? Porque a gente tem 15 pessoas atendendo. Só que tem o pessoal do sábado e o pessoal que manda mensagem no domingo também. Que tá na espera pra ser atendido. Então, geralmente na segunda, se você quer ser atendido na USPS Closer, realmente demora mais do que o normal. Você vai ficar algumas horas na espera. Já terça, quarta, quinta e sexta é mais tranquilo. Porque não tem tanta espera do pessoal do final de semana. Então é basicamente isso aí o vídeo de hoje. Agora eu vou ajudar o pessoal ali, vou gravar mais vídeo pra vocês, mais conteúdo. E não se esqueçam que não vale a pena importar. Isso aqui é tudo chroma key. Isso aqui tudo é chroma key. Então, beijão pra vocês. Deixa o like, se inscreva e até mais. Valeu!